E você, taurino, nessa semana maravilhosa de janeiro? Ou você usa agilidade ou você vai ser atropelado. Você tá num marasmo total, você parou no tempo, você tá parado, você não sabe pra que lado ir? Pois é, patrão vai mandar embora quem? Quem tá parado. A namorada vai deixar quem de lado? Quem tá parado. Enfim, pelo amor de Deus, agita. Você tá em marasmo total, é uma semana de muito, muito, muita quietude e isso é péssimo pra você. Péssimo. Então, ó, bola pra frente. Você vai usar a camiseta branca a semana toda. Você vai orar o salmo que vai te trazer a coragem de sair desse marasmo, que é o 21. E você vai tomar um banho de chá de Guiné, quarta-feira. Pescoço pra baixo. Beijinho.